Em conformidade com a Constituição Estadual, é correto afirmar que a condição para um município ser erigido à sede de comarca é atingir população estimada em 6 mil habitantes. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 42 Todo município, ao atingir população estimada em 6 mil habitantes, será erigido à condição de sede de comarca, cabendo ao Tribunal de Justiça promover sua instalação no prazo de dois anos.